Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, xampus adultos em crianças pode causar, sim, irritação no couro cabeludo e irritação nos olhos, por conta do seu pH. O que acontece é que muitas mães sofrem demais com linhas infantis por conta do pH neutro, que abre a cutícula. Por isso, vale a pena, sim, fazer o teste quando a criança aprende a lavar o cabelo, tá? Você não vai lavar com uma linha de supermercado, por exemplo, uma linha de adulto, qualquer que seja, uma criança que não sabe lavar o cabelo e ainda o xampu escorre no olho e tudo mais. Mas tem algumas crianças de 5, 6 ou 7 anos que já estão ficando com o cabelo extremamente ressecado, e aí vale a pena entrar com um condicionador, uma máscara, alguma coisa pra baixar um pouco esse pH desse cabelo, tá? Agora, essa groselha que você falou aí de hormônio, xampu com hormônio. e aí vale a pena entrar com o cabelo, tá? E aí vale a pena entrar com o cabelo, tá? E aí vale a pena entrar com o cabelo, tá?